Eu vou até dizer, eu tenho mesmo de dizer isto, eu vou aproveitar agora para dizer, mesmo agora, na segunda vez, e aproveito também para falar disso, que é quando dizem, ah, ele está forte, e depois dizem, não digas isso que ele não gosta, ah, mas ele está forte, isto é literalmente, para que as pessoas percebam, tu não podes dizer tudo aquilo que te apetece, porque senão eu passo na rua, e, ah, tu és mesmo feio, mas não, para mim és feio, portanto eu posso dizer, não, há coisas que, é bom senso isto, e quer dizer, ah, não, mas ele é forte, então eu posso dizer que ele é forte, e isto aqui, eu fico mesmo revoltado, porque depois eu percebo que, mesmo a falar com o meu irmão, o meu irmão tenta-me puxar um bocadinho à terra, não reajas assim, e etc, e eu fico mesmo, tipo, mas para, ele é que está mal, não sou eu, e é muito complicado, obviamente, porque depois começa a disparar para todo lado, porque as pessoas tentam-me ajudar, obviamente, só que eu estou tão focado naquilo que aconteceu e o outro estar errado, que aquilo não tem importância nenhuma, tu agora não vais perceber, mas daqui a um ano ou dois tu vais pensar, para que é que eu perdi tempo com aquilo? O problema está neles. Provavelmente. O problema está neles, não tem. E se eu estiver melhor resolvido comigo mesmo, obviamente que não me afeta tanto. Tu não gostas do que vês ao espelho? Odeio. Odeio. É tão simples quanto isto. É que eu acho mesmo que tu, se nós fôssemos próximos, eu acho que tu tens mesmo que ir a uma pessoa, porque tu não tens nada, oh, Cristina, mas eu estou a falar sério. É verdade, tu não é um rapaz bonito, está bem. Eu tenho milhões de, milhões não, mas tenho muita gente que te acha bonito, interessante, um pedaço. Há muita gente que te acha isso. Eu não acredito que não te cheguem a estas mensagens, de pessoas que acham isto de ti. Mas a perfeição é deles. E é exatamente, e olha, e aqui também para fazer um bocadinho meia-culpa, eu tenho milhares de pessoas que gostam de mim, milhares de mensagens incríveis. E tu fico sem nem quais? E eu vou às negativas. Mas, e depois, isto aqui também é uma coisa muito estranha, que também foi a minha vida toda, que é, tu se me disses a mim, tu és-me um burro e és pouco inteligente, eu rimo e vou-me embora. Porque tu sabes que não és nem burro nem pouco inteligente. Pois, se calhar é um bocadinho isso. Agora, a primeira coisa que tu me dizes é, tu és gordo ou estás mais forte, é... Oh, Francisco, mas tu encontras alguma coisa no teu crescimento, na tua infância, na tua adolescência, que te tenha tornado, assim, mais pessimista, sempre a olhar para o lado negativo? Encontras os episódios? Não, encontro uma... Ou seja, faço uma análise, que para mim é muito fácil para que as outras pessoas percebam. Eu era um miúdo, pronto, considerava-me um miúdo muito bonito e em forma, e eu, a partir de um certo momento ali, aos 18 anos, deixei, ou seja, desleixei muito. Eu estava mesmo, quando tive depressão e etc, eu tenho fotografias minhas, o Renato, o meu melhor amigo, tem fotografias minhas. Por que é que tu chegas a essa fase? Foi a tua mãe que se apercebeu e identificou isso, não é? Eu estava mesmo, estava num estado, um dia vou-te mostrar essas fotografias que tu vais olhar e... Mas o que é que tinha acontecido? Era o quê? O que é que estava a correr mal? O que é que aconteceu? Abandonaste o ténis? O que é que foi nessa altura? Eu acho que era um bocadinho de tudo e também um bocadinho não saber muito bem o que é que eu queria, qual era o caminho que eu queria percorrer, porque depois aí no livro também dá para perceber que eu fui obrigado a ir para a gestão quase, pelo meu pai, aquilo era chinês para mim, e depois faço a transição para a gestão desportiva e depois quando tu acabar a gestão desportiva começo a dar um bocadinho de aulas de pádel e etc, ou seja, o caminho que também eu estava a traçar já não era aquele e era outro. E portanto, era uma baratação geral, mas aí o que acontece, nessa altura, é que eu quando era muito mais miúdo tinha uma imagem muito apelativa e toda a gente olhava para mim. O miúdo é muito bonito, é fantástico, e quando eu deixei de ter esta imagem sinto que mais ninguém olhou para mim. A passagem para a idade adulta foi complicada para ti? Foi, foi, muito. Muito, obviamente também se meteram outras coisas, relações antigas, houve ali muita coisa que mexeu comigo, mas é quase como olharem para ti e é, ok, esta pessoa vale 10 e depois olham para ti e tu és exatamente a mesma pessoa, mas olham para ti e agora és um 1, percebes? Ou seja, quando dizem aqui que a tua imagem não importa nada, claro que importa e nós vemos, não é? mas tem um ponto central